Olá, eu sou o professor Daniel Mil e sou aqui do Departamento de Educação da UFSCar. Eu sou líder do grupo de pesquisa Horizonte, um grupo de estúdios e pesquisas sobre inovação em educação, tecnologias e linguagens, que tem um interesse particular voltado para a inserção de tecnologias em geral no contexto educacional. O grupo Horizonte é um grupo que nasceu, ele já completou agora 10 anos de existência na UFSCar e esse grupo tem se envolvido para tentar entender melhor o que acontece quando as tecnologias são inseridas em sala de aula ou inseridas no processo educacional como um todo, seja na escola, seja na universidade. Um dos principais interesses nossos é deixar claro para quem se envolve com essa temática no sentido de que tecnologias não é só aquilo muito recente, como as tecnologias digitais. Então, para a gente interessa entender a tecnologia num contexto mais amplo, trazendo para o cenário mais do dia a dia a ideia de que tecnologia é aquilo que o ser humano inventa, o ser humano cria, exatamente para facilitar ou para melhorar o processo de vida na relação com o ambiente. No contexto educacional, por exemplo, nós podemos dizer claramente e com muita tranquilidade que uma das principais tecnologias inventadas para a educação é a tecnologia da escrita, por exemplo, ou a tecnologia da linguagem, ou a tecnologia do papel, que essa tecnologia não é tão nova assim, ela já é uma tecnologia secular e nem por isso ela deixa de ser tão importante quanto, se não mais, do que a tecnologia digital. Então, ao longo da história, a gente tem uma evolução do processo tecnológico e todo o processo educacional, todo ele, presencial, à distância, todo ele depende dessa evolução tecnológica. Então, nós temos esse grupo de pesquisa, ele tem três linhas de pesquisa bem delimitadas, sendo uma delas essa incorporação de tecnologias, especialmente aquelas emergentes, no contexto educacional, sem perder de vista a participação e a colaboração de outras tecnologias. Então, essa é uma ideia primeira do grupo de pesquisa, é entender como é que essas tecnologias influenciam o contexto educacional. Por exemplo, como é que a escola, quando ela tem acesso a um laboratório, a uma brinquedoteca, a uma tecnologia digital, um laboratório de química, como é que isso muda o processo educacional, como é que isso constrói melhores formas de raciocinar, de pensar, de abstração cognitiva na perspectiva dos estudantes. A gente dá um nome mais bonito para isso, que é educação e cognição no processo de linguagem, mas é basicamente para entender melhor qual é o interesse básico do grupo de pesquisa, é entender como é que as pessoas pensam diferente, como é que cognitivamente nós somos influenciados quando a gente passa a conviver com a tecnologia nova. Uma das formas mais interessantes que a gente tem de conversar, de começar uma conversa sobre esse assunto, é entender, por exemplo, como é que a população mudou, como é que a sociedade mudou, quando a escrita foi inserida no contexto educacional, no contexto social. Então, quando a gente não usa a escrita e passa a usar a escrita, a nossa forma de pensar muda. E não só a forma de pensar individual, a nossa forma de pensar coletiva. É nesse sentido que a gente vem desenvolvendo pesquisas para o Grupo Horizonte. Então, tem um conjunto de outros interesses. Pesquisa com crianças, por exemplo, pesquisa com robótica pedagógica, pesquisa com a inserção de tecnologia na escola, quais são as dificuldades do professor de incorporar essas tecnologias no dia a dia, e por aí vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí